Bom, vai ser a quarta vez consecutiva que nós vamos jogar essa competição. É sempre um grande jogo, eu acho que é uma abertura muito importante para a temporada do futebol no Japão. Nossa expectativa é de fazer um grande jogo, temos um grande adversário pela frente, uma equipe que sempre faz grandes jogos contra o Kachima. E eu acho que isso vai ser um brinde para vocês da mídia e para os torcedores que comparecerem ao estádio amanhã. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bem, a respeito dos novos jogadores, jogadores que já atuam no Japão têm muito menos problemas de adaptação, é muito mais fácil de se entrosarem com os novos companheiros, já os que são oriundos de outros centros, esses realmente requerem um pouquinho mais de tempo, um pouco mais de atenção e nós temos que ser suficientemente pacientes para que eles tenham uma integração o mais breve possível. Por isso, nós temos procurado dar a ambos jogadores que chegaram de outras equipes japonesas e o que veio de fora, para que se adaptem rapidamente à nossa forma de trabalhar. O nosso estado inicial é o estado do momento. Nós fizemos só uma partida de pré-temporada, com bastante troca de jogadores. A temporada realmente começa amanhã, então nós estamos no estágio inicial, como é normal, como acontece em todos os anos. E aí, vamos lá. O nosso evento, o nosso ano, o nosso ano, o nosso ano, o nosso ano. E aí, vamos ver. Mas eles não podem ficar com o tempo. Mas eles não podem ficar com o tempo. Então, eu vou fazer isso. Mas se eles são os campeões do jogo na liga. Mas eles vão ficar com o mundo do mundo. Os campeões do mundo da liga. E eles vão ficar com o mundo do mundo. E tem umanço que não pode ficar com um trabalho. Obrigado que os guardiam. E a gente pode votar para se não. Então, isso é um frame de desempenho que consertar. O que é que você não pode ficar com quem está oração. Especialmente o primeiro processo da qual é a conta da vida do senhor. O caso da equilíbrio é a primeira temporada que nós temos que fazer um equilíbrio do senhor. Quero definir o jogado e a grande equilíbrio de uma equilíbrio que nós temos que deixar o sentido muito. Por isso que nós temos que se nesse momento que nós estamos aqui vendo o país. Apenas o meu objetivo de cada ano é a vitória, independente da competição. O próximo jogo é sempre o próximo jogo a ser vencido, com essa motivação, com esse estímulo que eu me preparo. Os jogos vão acontecer sucessivamente, nós não podemos escolher nem jogo, nem competição, por isso a equipe tem que estar preparada para qualquer circunstância e sempre com o objetivo de vencer o próximo jogo. O campeonato japonês, especialmente, é uma competição muito competitiva, eu só vejo similaridade no campeonato brasileiro. Quando vai começar, nós não temos dois ou três sérios candidatos ao título, nós temos oito, dez candidatos ao título aqui no Japão. As equipes se preparam, todo mundo está procurando se fortalecer, trazendo novos jogadores, isso serve como grande motivação e cresce a expectativa em observarmos como as equipes vão se comportar a partir de amanhã até o final da temporada. O que é isso? 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 O que é isso?